O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que antecipa o pagamento do 13º para assegurados e aposentados da Previdência Social. O objetivo é incrementar a renda dos beneficiários que têm direito ao abono e ajudar na recuperação da economia. O pagamento vai ocorrer em duas parcelas, a primeira de 25 de maio a 8 de junho e a segunda de 24 de junho a 7 de julho.